Olá amantes da simulação, Marcos Herubon com vocês aqui mais uma vez e temos o Citibus Manager, que é o prato da vez, vamos tentar aderir a um novo contrato de rota. A estação de trem. 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 Pelo menos um ônibus. Vamos pular o tempo. Aqui em Rota 3 vai até 33 passageiros. Vamos meter um cito. 2x5, 1 de Sprinter, 1x2, 1 de Master, 2x5, 1 de Sprinter e a 20. 1x2, 1x2, 1 de Sprinter, 1x2, 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 1x Então, vamos passar um dia, né? Então, vamos passar um dia. 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 Rota 8. Vamos passar um dia. 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 E aí 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 E aí